Olá, tudo bem? No programa de hoje nós vamos falar sobre como funciona a integração econômica entre os países membros do Mercosul. Você vai saber também por que o preço do leite subiu mais de 15% somente no primeiro semestre deste ano. No segundo bloco, a sua garantia estendida. Será que vale a pena pagar um pouco mais para aumentar o prazo de assistência técnica? A resposta para esta dúvida você vai vendo da sua conta de hoje, que está começando agora. Na última terça-feira, dia 3, o Brasil assumiu a presidência rotativa do Mercosul, função que irá ocupar pelos próximos seis meses. Na ocasião, o presidente Lula disse que pretende reforçar o compromisso de integração econômica entre os países do bloco, que, além do Brasil, reúne a Argentina, Uruguai e Paraguai. Mas você sabe como é que funciona o Mercosul? Sobre o assunto, eu converso com a economista Luciana Caetano. Olá, Luciana, tudo bom? Seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Obrigada. Que tipo de acordo existe entre esses países? Olha, o acordo é de cooperação comercial e como isso funciona? A ideia é que você tenha uma tarifação mais baixa em relação aos países membros, de modo a você intensificar essas negociações, fortalecendo os países membros em relação aos demais. Ou seja, países que não fazem parte do bloco, os produtos que são importados pelo Brasil, Argentina e Paraguai, recebem uma tarifação mais alta. Qualquer produto comercializado dentro do bloco, existe uma tabela com uma tarifa mais baixa, de modo a não sobretaxar esses produtos e intensificar exatamente a negociação entre esses países. Agora, o que muitos especialistas questionam é que se realmente esses avanços são concretos. E o que a gente pode falar nesse sentido? É vantajoso? O Brasil tem usufruído desse acordo? Olha, o Mercosul existe desde 1991 e, ao contrário, por exemplo, do Bloco Comum Europeu, ele não avançou tanto por conta das relações um tanto conflitantes entre Brasil e Argentina, que são os dois países mais fortes em volume de produtos negociados. Então, se você pegar, por exemplo, o PIB do Paraguai e o PIB do Uruguai, não são tão grandes assim. Mas quando você pega a Argentina e o Brasil, aí sim eles vão representar um percentual significativo do volume de exportação que acontece exatamente nesse bloco econômico. Em relação a essa dificuldade diplomática, digamos assim, entre Brasil e Argentina, talvez o Mercosul não tenha avançado tanto. Em alguns instantes, em alguns momentos de crise, exemplo, 2000, na crise da Argentina, houve, inclusive, boicote entre um país e o outro com relação a setores específicos. Ou seja, é um bloco econômico que passou por várias crises diplomáticas entre os dois países de modo a comprometer um pouco o sucesso exatamente desse acordo comercial. A gente pode dizer, então, que o fato do Brasil ter assumido a presidência do Mercosul é mais um fator político, tem mais um peso político do que econômico? Na verdade, é um acordo que existe entre eles, de modo que haverá sempre um revezamento entre os presidentes dos países membros, dando a todos a mesma oportunidade de gestão. Obviamente que isso se dá dentro de uma cooperação. O fato de o Brasil estar assumindo a presidência não dá a ele direitos especiais. Nenhum privilégio. Exatamente. O que acontece é você respeitar um tratado que aconteceu em 1991, que sofreu algumas alterações ao longo desse tempo, mas você não assume a presidência para você determinar as regras, mas ao contrário, para você cumprir um acordo que foi feito diplomaticamente há um tempo atrás. Agora a gente vai falar sobre um assunto que não tem a ver com o cenário internacional, mas que tem afetado a vida de muitos consumidores, que é a alta do leite. Entre janeiro e julho deste ano, a bebida aumentou 15,25%, quase cinco vezes mais que a inflação, que no mesmo período registrou uma elevação de 3,22%. Um dos responsáveis por esse aumento foi o clima, que afetou a produção. Luciana, que outros fatores contribuíram para empurrar para cima esses preços? Bom, como você bem ressaltou, o principal fator é exatamente o clima. Tanto existe uma certa sazonalidade nesse setor, considerando que normalmente no inverno há uma queda de produtividade e consequentemente na oferta do produto no mercado. Como esse produto acaba sendo comercializado nacionalmente, ainda que você tenha um abastecimento local, boa parte dessa produção do consumo interno é abastecido com produtos importados de outros estados. E no Brasil, em razão de enchentes que aconteceram em vários estados, isso acabou se refletindo em uma queda ainda maior de produtividade e de produção, comprometendo mais ainda o preço desse produto. Associado a isso, houve um crescimento do consumo associado a uma elevação no padrão de consumo das pessoas, um padrão na renda das pessoas. Ou seja, tanto os programas sociais quanto a geração de renda, a partir da injeção de recursos do governo federal, de um certo modo se traduziu numa elevação do consumo de produtos que fazem parte da cesta básica e o leite é um deles. Agora, quem vai ao supermercado toda semana ou quinzenalmente, percebe que existe alteração no preço do leite. Agora, o que a pessoa tem que fazer? Se ela encontrar o valor do leite mais baixo, vale a pena estocar? O que ela deve fazer? Olha, é importante prestar atenção na validade do produto. E na hora que você tenta estocar, se todo mundo faz isso, você pressiona mais ainda os preços. Então, na hora que todo mundo estoca, você vai gerar uma pressão de demanda e aí, como você está diante de uma oferta pequena, a tendência é que os preços subam mais ainda. O ideal é que você compre apenas o necessário. Então, se você já vê o preço alto, de repente você faz uma estocagem, você pode estar contribuindo para que esse preço se eleve mais ainda. Se você tiver um desconto nesse período, é porque o produto está muito próximo do limite de validade. Então, cuidado com a quantidade que você vai levar para casa, de modo que você não ultrapassa esse prazo. No próximo bloco, a gente fala sobre as vantagens e desvantagens de fazer a garantia estendida. O da sua conta volta logo depois do intervalo. Até já!